Buscar, pra dentro do tempo circular, nesse planetinho azul. Aurora, que cor é essa que não tem nome? A sua fome é problema meu, a minha fome não é problema seu. Meu coração aguenta sofrer as maiores alegrias. Meu coração aguenta sofrer as maiores alegrias. No sertão de sertão só, todo mundo atravessa. No sertão de sertão só, todo mundo atravessa. Meu coração aguenta sofrer as maiores alegrias. Meu coração aguenta sofrer as maiores alegrias. No sertão de sertão só, todo mundo atravessa. No sertão de sertão só, todo mundo atravessa. Meu coração aguenta sofrer as maiores alegrias. No sertão de sertão só, todo mundo atravessa. No sertão de sertão só, todo mundo atravessa. Certas palavras me saem como uma bala Que vai acertar o seu coração Mas antes de sair pro seu coração Já tinha acertado o meu pra sair Uma pessoa está fora de si Quando você bate não tem ninguém lá dentro O problema é que ela pode querer voltar E a casa não mais existir O problema é que ela pode querer voltar E não estar mais nem aí Cuidar do existir exige estar vivo E estar vivo é estar dentro de si Gritar é o melhor jeito de ninguém te ouvir Volta pra se acertar Volta pra se acertar Mesmo porque mesmo que errado Eu quero estar do meu lado Do seu lado Mesmo porque mesmo que errado Eu quero estar do seu lado Do meu lado Certas palavras me saem como uma bala Que vai acertar o seu coração Mas antes de sair pro seu coração Já tinha acertado o meu pra sair A vida ensina A vida ensina ou não ensina Tudo o que você quiser A vida ensina ou não ensina Fé Que a vida ensina ou não Tudo o que você quiser É a vida ensina ou não ensina Fé Eu estou com muita coisa Eu estou com certeza Eu estou com certeza Estou com certeza Olha tudo com certeza Eu estou com certeza Você tem certeza Me a ter que entrar Eu estou com certeza Não sei Eu estou com certeza Oh, oh, oh 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 Obrigado Maravilha Oh 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 O Oh 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 Eu bem que te avisei, que amar traduz-se ao mar, fecha os olhos e dança Eu bem que te avisei, que amar traduz-se ao mar, fecha os olhos e dança Eu dança Meu coração não para de me bater, muito feliz de vocês estarem aqui nessa sexta-feira da paixão Não é à toa, né? Engraçado, meu coração não para de me bater Muito feliz Eu quase engasguei na hora de cantar Aurora, porque não foi fácil, não Primeira música da estreia, cantar essa música e se ela estivesse aqui eu tinha chorado E ela também Lobo Descobrir que a lua nascendo existe mesmo sem você Me deu a certeza de que hoje é inevitável viver e botar o Miles para rolar De trilha sonora para essa lua que eu estou bebendo em pequenas doses fatais Quando eu sair para a rua já será tarde demais Não há remédio depois para o que me mata agora Se esse amor fosse água, matava a sede do mundo Lavava toda mágoa acumulada do ciúme O veneno da vida bebi Quando conheci você Aprendi a desaprender Olha, a gente é Da mesma enfermaria Essa prisão me deu Asas e armaduras O veneno da vida bebi Quando conheci você Aprendi a desaprender Preciso urgentemente falar com você Que daqui pra frente só vou falar bem de mim Que daqui pra frente só vou falar bem de mim Daqui pra frente só vou falar bem de mim Daqui pra frente só vou falar bem de mim Daqui pra frente só vou falar bem de mim Daqui pra frente só vou bem de mim Daqui pra frente só vou bem de mim Daqui pra frente só vou bem de mim de mim Menos da vida, bebi, quando conheci você, aprendi a desaprender. Olha, a gente é da mesma enfermaria, essa prisão me deu asas e armaduras. O veneno da vida, bebi, quando conheci você, aprendi a desaprender. O veneno da vida, música minha e do Paulo Monarco. Um, dois, três, quatro. Onde nessa cidade a necessidade é morrer ou matar. Eu perdi o medo do ridículo do meu amor. Passa os dias comendo flor e inventando palavras que consigam dizer o que eu não consigo dizer. Mas você sabe, eu te amo, eu não jogo, eu não escondo. Eu entrego tudo, eu assino sem ler, eu pago pra ver. Eu tenho uma reputação a lesar. Eu perdi o medo do ridículo, meu amor. Passa os dias comendo flor e inventando palavras que consigam dizer o que eu não consigo dizer. Mas você sabe, mas você sabe, eu te amo, eu não jogo, eu não escondo. Eu entrego tudo, eu assino sem ler, eu pago pra ver. Eu tenho uma reputação a lesar. Eu tenho uma reputação a lesar. Obrigado. 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 Agora, aquele momento do violão e da voz. parece que eu não consigo dizer o que eu não consigo dizer. Parece isso. Não sei se você está assim. Não sei se você está assim. Boa noite, gente. Eu quis tocar duas músicas no violão porque é como eu componho e é onde a música fica mais próxima da gente. O brasileiro adora violão. Eu vou tocar duas músicas. Uma minha com Emerson Leal. que se chama o samba em pessoa, que eu jurei pra mim que eu ia aprender a tocar direito. Eu acho que vai sair bonito. O samba em pessoa me convidou. Quando ela foi embora, me cantou essa melodia que canto agora. O samba em pessoa me ensinou que a roda do tempo, ao mesmo tempo que via sonhos, desfia toda a ilusão. Hoje sei que eu era só um espelho pra ela se admirar. Hoje o que me falta não me faz falta. E o que me sobra o vento leva. Hoje sei que eu era só um espelho pra ela. Se admirar. Hoje o que me falta não me faz falta. E o que me sobra o vento leva. O samba em pessoa me convidou pra cantar Alvorada. Que na hora mais escura começa a clarear. Ah... Obrigado. Agora, hoje só volto amanhã. Hoje só volto amanhã. Depois de amanhã a gente conversa. Se te interessa, você não presta nem eu. E o que nos resta é o que seja o que Deus quiser. Você se ofende até com o que não sofreu. E o coração bate e rebate, quer dizer adeus. Quer voltar pros braços seus. Finge que é burro, mas sabe o que quer e o que não quer. Também ao amor é uma equação que ninguém resolve bem. E eu preciso entender que eu não preciso entender você. E eu preciso entender que eu não preciso entender você. E eu preciso entender que eu não preciso entender você. Hoje só volto amanhã. Depois de amanhã a gente conversa. Se te interessa, você não presta nem eu. E o que nos resta é o que seja o que Deus quiser. Você se ofende até com o que não sofreu. E o coração bate e rebate, quer dizer adeus. Quer voltar pros braços seus. Finge que é burro, mas sabe o que quer e o que não quer. Também ao amor é uma equação que ninguém resolve bem. E eu preciso entender que eu não preciso entender você. E eu preciso entender que eu não preciso entender você. Hoje só volto amanhã. 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 Obrigado. Muito obrigado. Gente, tem muita gente por trás desse show que me ajudou demais. E eu quero fazer uns agradecimentos aqui. Eu quero agradecer muito ao Ronald Vale, que foi meu preparador vocal. Me ajudou a formar esse show, esse repertório. A Elisa Lucinda deu vários toques também. Eu quero agradecer muito ao Alessandro Boschini, da Luz, Alessandro. Fausto, no som. O som está incrível. Está demais. Está demais mesmo. Agradecer a Lívia e a Gemuniz por esse cenário lindo. Ficou lindão demais. E é interessante, ele é todo de papel. Ali são guardanapos de boteco, formando essa maravilha. E foi muito inspirado porque a vida toda eu compus. Estou em algum lugar, veio uma ideia, eu paro, anoto num guardanapo. Meu bolso está sempre cheio. Estava, porque agora a gente anota tudo no iPhone. Mas não dava para pendurar um tanto de iPhone ali. Mas eu sempre compus assim. Então, na verdade, eu gosto mais quando está no papel. Às vezes no computador é uma coisa fria, eu não sei. Ainda não me acostumei tanto. Quero agradecer ao Tiago Vedova, sempre quebrando todos os galhos possíveis. Mônica Ramalho, assessoria de imprensa. Ana Guedes, Vinícius Castro, que é o produtor do disco. Esqueci ninguém não, né, gente? E o Fer, Fernando Munhoz, na projeção. Meu diretor do clipe também de engenho de cama. Maravilhoso. Vou chamar meus queridos músicos aqui de volta. Primeiro, Ronald. Venha. Meu anjinho da guarda. Diabinho da guarda. Marcelão. Marcelão de Sal. A gente já toca junto há um bom tempo. Agora ele está no baixo, mas toca a guitarra, a bateria. O papai dele está aqui, maravilhoso. Seu Walter não perde uma, né? Grande tricolor. Camacho na guitarra. Camacho na guitarra. Jean Luca no teclado. Na aquisição, auxílio luxuoso hoje. Matias e Beck na bateria. Também já comigo há um bom tempo. Os dois são da Dinda. Essa dupla aqui. Agora eu vou cantar uma música e a gente vai botar no telão vários vídeos de pessoas que cantaram essa música, que gravaram, que curtiram. Ficou muito bonito, assim. É muito emocionante ver a música tomando vida própria e indo por aí. Lembrar que no primeiro toque deu choque. Lembrar que você mudou de cor. Queria me enjoar de você. lembrar do doce do seu beijinho, do cheiro, do jeito, da fauna e da flora. Lembrar dos dias azuis, que luz. Lembrar seu corpo junto do meu. Queria me enjoar de você. Queria me enjoar de você. Mas não consigo. O jeito é deixar doer Pra ver se sara. Eu não vou fazer mais nada. Nem vou me lembrar de te esquecer. Voltando da sua casa ontem, reparei que eu tinha ficado lá. Lembrar que no primeiro toque deu choque. Lembrar que você mudou de cor. Queria me enjoar de você. Do doce do seu beijinho. Do cheiro, do jeito, da fauna e da flora. Queria me enjoar de você. Queria me enjoar de você. Queria me enjoar de você. Pra ver se sara. Eu não vou fazer mais nada. Nem vou me lembrar de te esquecer. optimize. Voltando da sua casa ontem sacerd finale. Reparei que eu tinha ficado numa única. Voltando da sua casa ontem delay. Reparei? Que eu tinha ficado lá. Queria me enjoar de você 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 Queria me julgar de você Queria me julgar de você Lembrar Obrigado Que lindeza Na hora fingi que tudo bem Mas depois sozinho Eu chorei Você é de tropeçar Nas pedras que me atirou Se eu quisesse palavras Eu lia um livro, amor Está na pedra bruta dos seus olhos Morando um homem Preciso saber se esse homem sou eu Pergunta o nome dele Vê se ele tem aqui no peito Uma cicatriz de picada de cobra Se for ele, sou eu Olhar você sem o vício de te ter Me faz querer Pensar como era não saber Lembrar como era sem querer Te procurar na noite suja E te encontrar no último segundo A gente leva a roça Dentro da gente É tanta coça que o mundo dá No meio da cidade Eu penso No pássaro que sou Passará a dor É só você chegar É só você chegar É só você ficar A gente leva a roça dentro da gente É tanta coça que o mundo dá É só você chegar É só você chegar Chega menor É só você chegar É só você chegar É só você chegar Quando te vejo me divido inteiro Seu corpo é um feriado nacional E a sua carne é espiritual Rezo pra ver você aparecer aqui igual Um sonho que eu tive Você chegou, entrou, ficou E fez o que bem quis E eu mais feliz Aprendiz o amor Você chegou, entrou, ficou E fez o que bem quis E eu mais feliz Aprendiz do amor Aprendiz do amor Aprendiz do amor Quando te vejo me divido inteiro Seu corpo é um feriado nacional E a sua carne é espiritual Rezo pra ver você aparecer aqui igual Um sonho que eu tive Você chegou, entrou, ficou E fez o que bem quis E eu mais feliz Aprendiz do amor Muito obrigado E pulei Volta Isso foi ótimo Só um gostinho do que vem por aí ainda Vocês vão entender por que depois Roupas no varal Hoje uma passa De roupas no varal A vida no varal No quintal espalhada Por onde voam os olhos E pousa o olhar Em nuvens, em pernas, em bocas Só com a cabeça oca Fico cheio até a boca Só com a cabeça oca Fico cheio até a boca Só com a cabeça oca Fico cheio até a boca Vai que depois da dor Tem uma varanda onde se deita o amor Vai que depois da dor Tem uma varanda onde se deita o amor Onde se deita o amor Hoje uma pasta de roupas no varal A vida no varal do quintal espalhada Por onde voam os olhos e pousa o olhar Em nuvens, em pernas, em bocas Só com a cabeça oca Fico cheio até a boca Só com a cabeça oca Fico cheio até a boca Só com a cabeça oca Fico cheio até a boca Só com a cabeça oca Fico cheio até a boca Vai que depois da dor Tem uma varanda onde se deita o amor Vai que depois da dor Tem uma varanda onde se deita o amor Onde se deita o amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado. Obrigado. E esse é o primeiro, a gente vai fazer muitos shows desse, vai ser lindo, é muito auspicioso estar conversando aqui hoje com vocês. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora sim. Muito obrigado. Não fui eu, foi o carnaval. Não fui eu, foi o carnaval. Não fui eu, foi o carnaval. Não fui eu. Não fui eu, foi o carnaval. 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 Eu volto pra alimentar essa massa doida Jogando beijo, como o confete Ano que vem eu vou ser na avenida O palhaço que eu fui na sua vida Um pierrot abandonado pelo carnaval O amor vem de longe E quando ele chegar eu vou estar lá Até hoje ninguém nunca escreveu o nome da palavra amor Palavra, amor, palavra Até hoje ninguém nunca escreveu o nome da palavra La, 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 la Não conte pros meus inimigos que eu perdi o bloco Ano que vem sem revolta eu volto pra alimentar essa massa doida Jogando beijo como confete Ano que vem eu vou ser na avenida O palhaço que eu fui na sua vida Um Pierrot abandonado pelo carnaval O amor vem de longe E quando ele chegar eu vou estar lá Até hoje ninguém nunca escreveu o nome da palavra amor Palavra, amor, palavra Até hoje ninguém nunca escreveu o nome da palavra amor Palavra, amor, palavra Até hoje ninguém nunca escreveu o nome da palavra amor Palavra, amor, palavra Palavra, até hoje ninguém nunca escreveu o nome da palavra amor Palavra, amor, palavra Palavra, amor, palavra Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Obrigado. Maravilhosos. 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 De gala, para vocês. Maravilhos. Maravilhoso. Eu reparei que ultimamente você tem, eu reparei que ultimamente você tem, eu reparei que ultimamente você tem aprimorado muito os seus defeitos. Se eu fosse o Tom Jobim, você não ria de mim. Se eu fosse um rei, você veria o peso da minha lei. Mas sou vagabundo, o mundo todo é meu E quem soubeu pra brincar, de brigar com você Ou de te prender, onde é pra voar? Ache o seu caminho e que ele seja seu Acho que a nossa história já deu Eu reparei que ultimamente você tem Eu reparei que ultimamente você tem Eu reparei que ultimamente você tem Aprimorado muito os seus defeitos Se eu fosse o Tom Jobim, você não ria de mim Se eu fosse um rei, você veria o peso da minha lei Mas sou vagabundo, o mundo todo é meu E quem soubeu pra brincar, de brigar com você Ou de te prender, onde é pra voar? Ache o seu caminho e que ele seja seu Acho que a nossa história já deu Ache o seu caminho e que ele seja seu Acho que a nossa história já deu Todo mundo! É um resto de todos, é um pouco É um resto de todos Lá, 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 lá Agora é pra todo mundo cantar, todo mundo já sabe, aí vai Bring drops before Lembrar que no primeiro toque deu choque Lembrar que você mudou de cor Queria me enjoar de você Do doce do seu beijinho Do cheiro, do jeito, da fauna e da flora Lembrar Dos dias azuis Que luz Lembrar Seu corpo junto do meu Arará Queria me enjoar de você Mas não consigo O jeito é deixar doer Pra ver se sarar Vai, Manu Ah, bate Eu não vou fazer mais nada Nem vou me lembrar de te esquecer Voltando da sua casa ontem Reparei que eu tinha ficado lá Vai Reparei que eu tinha ficado lá Vai Lembrar Que no primeiro toque deu choque Lembrar Lembrar Que você mudou de cor Ah, queria me enjoar de você Do doce do seu beijinho Do cheiro, do jeito, da fauna e da flora Lembrar Lembrar Que vai Que as azuis Que luz Lembrar Seu corpo junto do meu Ah, queria me enjoar de você Mas não consigo O jeito é deixar doer Pra ver se sarar Eu não vou fazer mais nada Nem vou me lembrar de te esquecer Voltando da sua casa ontem Reparei que eu tinha ficado lá Voltando da sua casa ontem Reparei que eu tinha ficado lá Queria me enjoar de você Queria me enjoar de você Vai Queria me enjoar de você Será Queria me enjoar de você Será Queria me enjoar de você Será Queria me enjoar de você Queria me enjoar de você Queria me enjoar de você Vem morena Queria me enjoar de você 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 Queria me voar Boa noite, gente, muito obrigado Meu coração não para de me bater Obrigado a essa banda maravilhosa Obrigado a vocês Beijo, beijo, beijo Demais, demais Muito feliz Esse show é pra Aurora